Bem-vindo, essa é a nossa quarta live de uma série de 30, esse é o meu novo desafio. Pra você que está assistindo o gravado, o tema de hoje é Ninguém vai te apoiar? Três passos pra desenvolver a automotivação. Automotivação é muito importante porque, geralmente, quando você quer fazer algo novo na sua vida Ah, sei lá, eu sou CLT, vou largar a CLT, foi uma coisa que eu fiz. Vou largar a CLT, vou começar a empreender. Só que as pessoas que estão ao seu redor são todas CLT. Então, elas vão falar pra você, vão fazer tudo pra te desmotivar. Vão falar que vai dar errado, vão falar que as pessoas vão, sei lá, processar você, te colocar na justiça Quando você tiver um funcionário, elas vão colocar tudo pra te desanimar. Então, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional Pra poder continuar, pra fazer o que a gente quer fazer. Sabe? E uma coisa, assim, que já é um primeiro passo Que atrapalha muito é o nosso meio. Se você quer fazer algo novo, é interessante que você caminhe com pessoas Que estão fazendo o que você quer fazer. Vamos supor, ah, eu quero ser passeadora de cães, né? Como eu sou Então, eu preciso buscar pessoas que já percorreram esse caminho. Eu preciso trabalhar, sei lá, terceirizar a mão de obra Pra conhecer outras pessoas do meio que me inspirem. E não continuar andando com aquelas pessoas que não tem vivência Que não sabe o que é o trabalho. Elas vão te desanimar. Mas as pessoas não fazem isso por mal. Elas fazem isso porque elas amam a gente Eu, quando iniciei, eu larguei o meu emprego fixo, né? Pra trabalhar com cães Meu próprio pai falou pra mim, filha, vá arrumar um emprego de verdade Sabe? Hoje em dia, eu já trabalho há seis anos, já estou fixa na área Tenho minha cartela de cliente e não falo mais nada Porque, tipo, eu dei certo Mas foi todo um processo Porque eu era uma pessoa muito tímida Então, eu precisei desenvolver muitas habilidades E uma delas foi a automotivação Tipo, falar, Rose, você consegue Vai mais um pouquinho Se esforça mais um pouquinho Procura conhecer, procura estudar Procura ler Então, nesse tempo todo Eu estudei muito Eu conheci bastantes pessoas Eu faço mentoria, eu participo de um grupo De pessoas que são empreendedores Que estão sempre um estimulando o outro Então, é interessante a gente estar dentro de grupos De pessoas que fazem o que a gente quer fazer Senão, realmente, a pessoa desmotiva Recentemente, agora, né? Eu corri 90 dias sem parar Sem parar, gente Eu fiquei destruída Mas eu fiz Era todo dia Todo dia aparecia uma dor Era um dia Uma dor doía aqui do lado Um dia eu estava correndo Doía aqui Outro dia doía Ponto horrível Outro dia estava doendo a cabeça Mas eu ia Eu falava Rose Vai Vai, é só hoje Eu falava assim para mim Cara, é só hoje Eu só vou fazer hoje E ia Tipo, me automotivando Era Eu até brincava Era um auto-coach E é isso mesmo Às vezes A gente deixa de fazer algo Por, sei lá Por coisas que não tem Que a gente não tem controle Tem coisas que a gente não tem controle Nós não temos controle sobre o tempo Nós não temos controle sobre a temperatura Nós não temos controle sobre as outras pessoas Então, a gente precisa fazer o nosso Independente do que esteja acontecendo E assim, eu Foi a prova viva que eu consegui fazer Tipo, eu corri no vento Eu corri na chuva Eu corri no sol Eu corri Tempestade de areia Assim, foi uma experiência Que eu falei Cara Se eu fiz isso aqui Eu faço qualquer coisa Né E agora eu estou nesse desafio aqui Que é mais sedentário É mais tranquilo Que Eu não vou precisar Ir para a chuva Fazer live Eu estou dentro de casa No wi-fi Estou tranquila Outra coisa também Quando você for fazer algo Novo Ah, sei lá Vou fazer uma dieta Vou começar a correr Vou Enfim Vou começar a empreender Vou largar a CLT Primeiramente Tem que ter um prazo Sabe? Para quem você quer CLT Você tem que colocar uma data Ah, eu vou trabalhar até dia tal Sei lá Até dezembro desse ano Tem que ter prazo E você precisa de uma recompensa Tipo, esses meus dias correndo 90 dias A recompensa é um relógio Que ele está chegando ainda Eu esqueci de comprar No tempo Né Que iria terminar o desafio Mas é um relógio Desse desafio aqui Por coincidência Vai bater em uma viagem Que minha mãe ia fazer Aí ela chamou Para eu ir junto Então eu vou Fazer uma viagem curta No final desse desafio Então É sempre necessário Ter uma recompensa Porque senão Você desanima No meio do caminho E É isso Tá? Primeiramente Busque andar com pessoas Que estão Fazendo o que você quer fazer Sei lá Eu quero fazer dieta Eu vou andar com pessoas Que fazem dieta Não adianta você Querer fazer uma dieta E andar com aquele pessoal Que vai por rodízio Todo final de semana Não adianta você Querer parar de beber Parar de fumar Se você continuar andando Com as mesmas pessoas É necessário trocar de ambiente É necessário trocar de amizade É necessário conhecer pessoas novas Senão Você vai continuar sendo a mesma pessoa Para você mudar Internamente Você precisa mudar externamente Precisa mudar o seu ambiente E Sempre busque ter recompensas Ah, sei lá Corri sete dias Nesses sete dias Se eu preciso me dar uma recompensa imediata Sei lá Comprar algo que eu preciso Evite coisas de comer Mas sim coisas físicas Sei lá Vou comprar um livro Vou comprar um livro Esse livro aqui é ótimo Leia A sutil arte de legal Foda-se Perfeito Ele tem tudo a ver Com a automotivação Porque A gente tem que primeiro Se priorizar Para depois priorizar o outro Sabe Mas as pessoas Às vezes deixam de fazer as coisas Pensando O que o outro vai pensar Ah Eu não vou Vamos supor Ah, eu quero estudar Engenharia Mas eu vou cursar direito Porque minha mãe quer Não, cara Você tem que cursar O que você quer Não o que o outro quer Sabe As pessoas Estão buscando motivações Em coisas erradas E não estão pensando nelas Aí depois ficam infelizes Quando você está infeliz Tua imunidade baixa Daqui a pouco você está depressivo Você está doente E sabe Quando você vai no médico Você está com algum sintoma Você vai no médico E ninguém descobre o que é Às vezes é algo emocional Sabe Estudando Lendo muito Eu vejo que as emoções Interferem muito No nosso trabalho Na nossa vida Só que Tem pessoas que não tem consciência disso E a gente está aqui Para propagar a palavra Para dizer Que Se você cuidar Dessas emoções Se você se automotivar Se você cuidar Do seu emocional Você consegue Fazer o que você quiser Sabe Mas assim Ninguém vai te apoiar No início Isso é real Ninguém me apoiou Eu comecei sozinha Eu morava Lá em Caxias Em outro bairro Na Baixada Fluminense Vim para a Zona Sul Prospectar cliente Sozinha Tranquila Mas assim Eu fiquei tranquila Voltando na aula de ontem Porque eu tinha reserva de emergência Eu tinha o dinheiro guardado Com aquele dinheiro Eu fui gerenciando A divulgação O primeiro cliente Que eu peguei Então Foi tudo Um jogo Mas eu tinha um calço Mas aí você já vai Para a parte do planejamento Que já é assunto Para outra live Mas No início Você vai começar sozinha Se você for uma pessoa Mais extrovertida Se você tiver um network Bom de pessoas Que querem ver você crescer Você pode pedir indicação Você pode Pedir para essas pessoas Te ajudarem Sabe Isso é bom Mas no início Eu era muito tímida Eu não Até hoje Eu não tenho amizade Pessoas próximas Eu não tenho amizade As pessoas que eu converso Que eu Que eu troco ideia São pessoas De mentorias Que eu faço mentoria De empreendedores Então são pessoas De mentorias Que eu troco ideia E Elas fazem coisas Parecidas com a minha Inclusive correr Tá Todo mundo corre Então por isso Que eu criei aquele desafio De correr 90 dias direto É Sobreviver Sabe Eu fiquei com o meu calcanhar Meio Magoado Mas ele tá melhorando E Semana que vem De eu voltar a correr Só que essa semana Eu tô dando Uma folguinha Pro meu corpo Mas Assim Automotivação Desenvolva isso Um exercício Uma tarefa Hoje Tem uma tarefa É Busque algo Que você quer fazer Sabe Você quer Começar a fazer Uma atividade física Você quer começar A fazer uma dieta Você quer Começar Não sei O que você quer Começar a fazer Você quer começar A empreender A sei lá Fazer uma renda extra Passear com cães Pode começar Todo final de semana Pegar um cachorro E vai passear Pra ver como é Que é o serviço Se você gosta Porque esse trabalho Exige muito da gente Procura uma atividade Que você queira iniciar Você for começar A empreender Você é CLT Não aguenta mais Esse trabalho Começa a experimentar Uma outra área Sei lá Pode ser vendas Vender um docinho Vender um bolinho Na empresa mesmo Procure uma atividade Que você queira fazer E Deixe Pra fazer essa atividade Em sete dias No final desses sete dias Você Se dá uma recompensa Aí você escolhe uma recompensa Sei lá Ir no cinema Comprar uma blusa Comprar um tênis Algo que seja físico Comprar um livro De preferência Esse Só de ler a capa Você já Já fica Já esvazia a tua mente Enfim Pusque ter uma atividade E Agregue uma recompensa A essa atividade Pra você Ver Pra testar a sua motivação Porque a gente Precisa se automotivar E se a gente Não se automotivar Quem vai motivar a gente? Ainda mais se você estiver No meio de pessoas Que Não estão nem aí pra você Mas as pessoas Não fazem isso por não Tá? As pessoas julgam a gente Pela visão delas Sabe? Como que uma pessoa Que nunca empreendeu Vai te aconselhar? Pensa assim Ela não tá implicando Com você por mal É por amor Sabe? Então é isso Treine a sua automotivação E busque desenvolver ela Faça a tarefa Depois coloca nos comentários Pra mim O que você achou E me dê uma sugestão Para os próximos temas E Para se automotivar Coloca pra mim também Se você fez a tarefa Nos comentários Beijão Até amanhã Bora